Esperei muito por isso, gente, vocês não tem noção. Perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui, ver como é que a obra estava, para que saísse tudo bem, para que fosse no prazo. Eu sei que ainda faltam algumas coisas para fazer, a obra não está 100% concluída, mas eu preciso dizer para as pessoas que estão lá fora, que precisam de atendimento, que aqui já está funcionando. Eu não posso esperar colocar o último azulejo na parede para poder atender as pessoas que precisam de atendimento, entendeu? Então, por isso a minha pressa. Eu tenho pressa para as coisas, porque eu sei o valor disso aqui. Não é só o valor de uma emenda, de três emendas de bancada, de um único parlamentar, não. É o único parlamentar que custeou uma obra como essa, que está custeando a de Natal, que está custeando duas em Mossoró. Eu sei que pelo tamanho da obra, confunde a emenda de bancada, como se fossem todos os parlamentares do Rio Grande do Norte, mas não. Isso aqui coube a minha cota de emenda, que a gente devolve para a população. Estou recebendo muitos parabéns, muita gente agradecendo. Gente, não precisa me agradecer, não. Isso aqui é de vocês. Isso aqui foi cada voto. E em 2018, sem noção nenhuma, as pessoas tinham, como eu também não tinha noção nenhuma do que era ser senador da República. E as pessoas criticavam por ser novato, por ser inexperiente. E eu não sabia o que dizer, porque de fato eu não sabia o que um senador fazia, porque eu nunca tinha visto. Nunca ninguém tinha visto o que um senador fazia. E hoje vocês podem assistir, hoje vocês podem ver o quanto um cargo, um só senador, consegue fazer. Eu não estou criticando os demais. Eu acho que cada um tem suas demandas, cada um tem suas prioridades. A minha prioridade é combate ao câncer, minha prioridade é atendimento às pessoas na saúde. Minha prioridade é construir hospitais para crianças que não têm. Minha prioridade são essas que vocês estão enxergando hoje no nosso mandato como essa daqui. Eu fico feliz, fico feliz e todos os agradecimentos, eu acho que toda glória e honra, primeiro para Deus e para o povo. Porque se não tivesse votado em mim em 2018, não poderia fazer nada que eu estou fazendo hoje. Não poderia ter colocado um tijolo nessa parede. E eu tive a sorte de encontrar a Liga. Eu vou contar uma história aqui, logo vocês vão assistir aqui quando for na minha fala. A história que conta a história do meu relacionamento com a Liga de Combate ao Câncer. É uma história bem interessante porque poderia ser outra instituição no lugar da Liga. E na verdade, eu vou adiantar para vocês, era outra instituição que tinha vencido. Que tinha vencido, não. Que tinha a prerrogativa de eu mandar emenda para São Paulo para construir um prédio no Rio Grande do Norte de Combate ao Câncer. E a Liga, aí eu vou contar a história, chegou no apagado das luzes e levou. Levou 36 milhões em cima da hora para construir. Mas essa história eu vou contar em detalhe já já para vocês. Agora eu só quero dizer para todo mundo que está aí do lado de fora, que não pôde vir ou que está assistindo. Gente, vocês não têm noção. Meu amigo aqui do lado sabe, Marcos. Marcos ainda sabe o que é um hospital como esse. Qual é a utilidade que ele tem. Não espere ter câncer, não espere um familiar seu ficar doente, não espere um familiar seu precisar para você dar valor a isso aqui. Para você saber o que é isso aqui. E a gente acerta também, gente, quando a gente investe na filantropia. Os municípios, o Estado não tem condições de manter um empreendimento como esse. Não tem condições de construir e nem de manter. Hoje os municípios, o Estado não tem essa condição financeira. Nem para construir, nem para manter. Então a filantrópica liga, que administra com qualidade privada, mas que atende 70% público, SUS. Então é uma solução para um Estado sobrecarregado. Numa folha de pessoal sobrecarregado. Com falta de pagamento, com falta de pagamento de funcionários, de funcionários. Puta merda, tira minha atenção. Mas é a solução para um Estado que está pesado, entendeu? Dentro dos seus gastos. É uma solução que a gente está buscando também no diabetes. A gente vai fazer o primeiro hospital de combate à diabetes. Logo, logo no Ceridó vai ganhar um também. A gente começou ali por Macaíba. Já tem o dinheiro, já tem a ideia, já tem o prefeito para a instalação desse hospital, que também será filantrópico. Eu só preciso saber qual, no Brasil, tem uma concorrência de qual filantrópica vai administrar esse hospital. Entendeu? Que tem expertise para isso. E a gente abriu essa concorrência pelo gabinete, conversando com muitas instituições filantrópicas do Brasil. Aqui nós não temos, no Rio Grande do Norte, nenhuma filantrópica com uma liga na área específica de combate à diabetes. Então, são algumas coisas que nós estamos realizando na saúde, entendeu? Principalmente para crianças, principalmente para o câncer, principalmente para a diabetes. A gente está diversificando especializações. A gente está trazendo especializações com filantropias para diminuir o custo para os municípios e os estados. Porque, no final, Marcos Dantes, o que a população quer é o serviço. No final, o que o prefeito quer é o serviço. Ele não quer o prédio. Ele até queria empregar um monte de gente aqui. Ele até queria colocar um monte de cabide de emprego aqui dentro. Até isso é bom. Porque a liga tem a sua metodologia de emprego diferente do público. Isso aqui não vai ser mal administrado. Pelo contrário, administração de qualidade. Senador, a liga pretende avançar mais ainda, inclusive pensando até em ampliar a sua presença na região do Vale do Açú. Vai contar com a sua parceria também? Pode, pode contar sim. Mas eu acho que lá está com o Sargento Gonçalves, se não me falha a memória. O Sargento Gonçalves também. Eu acho que foi um estímulo que eu dei para os parlamentares para participar também dessa empreitada, que é o combate ao câncer, dentro da liga Norte Rio Grandense. Eu não tenho problema nenhum em dividir a obra com ninguém. Eu não tenho problema nenhum em agradecer o parlamentar que está fazendo essa obra também, lá no Vale do Açú, lá em Pau do Cerro, se não me falha a memória que ele está fazendo. A gente tem o interesse de trazer os hospitais para a Zona Norte de Natal. Eu tenho esse interesse também. Não só a liga, mas um complexo hospitalar com várias especialidades para que atenda melhor a população. Como eu disse, Marcos, no final das contas, o povo quer o atendimento. O povo quer, sinceramente, bater na porta do hospital e saber que vai ser atendido. Vai ser atendido com qualidade. Ele não quer saber de quem é o hospital, não. Agora, certamente, se for na mão do poder público, isso aqui não dura dois meses. Senador, hoje estamos ao vivo para a Sertanejo FM. Qual a previsão da conclusão de 100% da obra? Eu acho que já está em 90%. Agora é só acabamento. Eu estou mais preocupado com atendimento. Como eu te disse, não é 100% completo. Eu estou preocupado com quem está lá fora, fazendo ir para Natal todo dia, fazer teste. E outra, tem prazos para ser cumpridos e tempo que o Ministério da Saúde precisa para poder liberar o que? Quimioterapia, radioterapia, todos esses outros exames que a Liga tem, que os outros tratamentos que a Liga tem. Por isso, está pressa de abrir logo. Só ficar esperando ficar tudo completo, tudo bonito, tudo bem, fala para o povo lá fora que está morrendo, que está esperando. Fala lá, Marcos, para o pessoal que está querendo atendimento, que está indo lá para Natal, para Moçorola, sei lá para onde, que não tem uma unidade aqui. Se já tinha capacidade de abrir para funcionamento, para atender a população, o que abra, o acabamento se faz depois, irmão. O que a gente quer é atender a população. Agora eu não posso ficar esperando, eu não posso ficar esperando a boa vontade também de construtora. Já pode atender? Já. Inaugura. Obra pública tem que ser rápida, ainda mais na saúde, meu filho. Ninguém pode esperar, não. Não tem tempo, não. Saúde não dá para ficar esperando, não. Tem gente morrendo, gente precisando. Obras como essa, como hospital e escola, tem que ter celeridade. É isso que eu cobro todos os dias. Não foi à toa que eu vim para cá, praticamente, perdi as contas. Acho que só quem sabe aqui é o pessoal que trabalha, mas eu perdi minhas contas de quantas vezes eu pisei meu pé aqui para fiscalizar a obra, para sair no prazo, para sair no tempo. E deu certo. E deu certo. Foi isso que aconteceu. Entendeu?